Estamos no mês das bruxas, uma época muito especial, principalmente porque todos os jogos online entram em modo Halloween e alguns tipos de modos especiais de jogo só ficam disponíveis esse mês. Mas além disso, outubro também é conhecido como mês de coisas assustadoras, então achei que combinava lançar nesse mês vídeos assustadores juntamente com os outros vídeos do canal. Então hoje vamos explorar o lado assustador de games, inclusive em títulos que não são de terror. Todo jogo pode ter um segredo assustador que poucas pessoas conhecem. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixe seu like, mas logo no início para não esquecer no final. E não esqueça de compartilhar e peço também que deixe aqui seu comentário. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações do canal. Isso me ajuda muito, pois só assim, com a ajuda de vocês, a Quasar Jogos pode chegar a 500 mil inscritos. A Quasar Jogos foi um dos canais selecionados para testar a versão beta de uma nova funcionalidade do YouTube chamada Valeu Demais. Este novo botão, que pode ser encontrado abaixo do vídeo, permite que você, caso goste do vídeo, clique no Valeu Demais. Então gostou do vídeo? Clique no botão Valeu Demais para apoiá-lo e ajudar a Quasar Jogos. E recentemente, foi adicionado aos vídeos da Quasar Jogos um novo botão chamado Clip. E o que este botão faz? É bem interessante. Ele permite que você separe um trecho de alguns segundos do vídeo para poder assistir depois. Ou compartilhar para seus amigos, que podem assistir exatamente o momento que você achou mais legal do vídeo. Roblox é um site que é cheio de jogos criados em uma higiene especial que permite que várias pessoas usem ferramentas para criar jogos diferentes para este site. É conhecido como sendo local onde você pode jogar com várias pessoas, uma infinidade, diferente de modos de games. Inclusive, é um dos poucos lugares que você pode encontrar games bem específicos, como uma recriação da ideia da competição de Battle Royale da série de Netflix chamada Round 6, com detalhes e tudo. Mas nem tudo são alegrias. Existe um lado de terror, já que ele possui um easter egg assustador e completamente inesperado para o visual e clima normal dos games encontrados nesse site. Que é um vídeo de um palhaço medonho que pode aparecer na sua tela para te dar um susto. Para ele aparecer, você deve escrever, interrogação, I love you no chat. E então, um gif de um palhaço irá aparecer na sua tela. Contudo, para este comando funcionar, você deveria jogar em um game de Roblox que tivesse Adonis Admin ativado. Este sendo uma ferramenta que permite que você modifique certas configurações do servidor em tempo real. Hoje em dia, parece que este comando especial foi removido. Mas na época, este comando era usado por jogadores para trollar outros jogadores. Eles incentivavam eles a digitar isso no chat e levar um susto. O que é uma grande pegadinha e um lembrete para nunca dar aos seus jogadores um comando que possa ser abusado assim. Bob Esponja é uma série que já até apareceu no canal algumas vezes. Principalmente porque existem várias coisas assustadoras em jogos da Esponja Marinha. Existe o exemplo do game Bob Esponja Salvo Dia, em que nos arquivos do jogo, usuários encontraram um personagem secreto que não participava do game, mas chamava a atenção por ser 3D e assustadoramente feio. E quando pensávamos que Bob Esponja já tinha um histórico bem grande de segredos medonhos, aparece mais um. Nesse caso, no jogo SpongeBob SquarePants Tighty White Tumble, feito para celebrar o décimo aniversário da série de desenhos, cujo gameplay era o clássico arremesso de estilingue em que você teria que lançar o personagem e ver o quão longe ele conseguia chegar. O jogo em si não possui nada de mais, mas caso você seja curioso e tenha conhecimento suficiente para acessar imagens que não aparecem no jogo, mas existem no executável da web, encontrará esta imagem. Do que parece ser uma versão desenhada à mão da Esponja do Mar, tendo um péssimo dia. E poderia muito bem ser usada como conceito para um chefe de jogo de terror. Caso você esteja se perguntando por que esta imagem está escondida de uma maneira sombria dentro do jogo, a explicação mais plausível é a mesma que os desenvolvedores deram para a existência do Yami, aquele sprite medonho que já falamos antes. Seria que esta imagem foi usada como sprite temporário. Um easter egg bem comum que existe na série de games, Five Nights at Freddy's, é a data 1987. Ela é uma referência ao fato de que, nesse ano, no mundo do jogo, ocorreu um grande acidente que fechou a pizzaria Freddy Fazbear, o principal ambiente de gameplay em que você joga. E no jogo, havia um modo que permitia que você customizasse a inteligência artificial dos personagens, por diversão. E como esse menu tinha 4 dígitos, vários jogadores espalharam falso rumor de que se você digitasse 1987, algo incrível aconteceria. Como você ativar um final secreto, ou jogar um nível novo. Então, o criador do jogo teve a brilhante ideia de adicionar um Japscare, que seria ativado ao você colocar 1987 nesse menu, da noite customizável e especial. Para acabar com os rumores, como esses games de terror ficaram incrivelmente populares, referências deles foram para outros jogos, de outros desenvolvedores. Igual ao game Mr. Hobbs, existe um cofre que você pode encontrar, e que só pode ser aberto com uma senha de 4 números. E você provavelmente já sabe onde isso vai acabar. Você pode abrir ele com um número normal, ou, caso você coloque 1987 no cofre, poderá apreciar uma referência ao Five Nights at Freddy's. Nesse caso, vai ser um chapéu, semelhante àquele que o Fred usa, e o som de riso metonho clássico que o animatrônico faz. Dark Deception é um jogo de terror bem interessante, porque ele, de certa forma, é um Pac-Man 3D. É claro, o jogo traz novas mecânicas, e uma história bem interessante, em que você é uma pessoa tentando compensar por erros cometidos no passado, atravessando desafios na forma de corredores assustadores, e sendo perseguidos por monstros cheios de personalidade, como macacos, ou uma menininha bizarra em uma escola. Até foi lançado um nível novo. Mas em meio a todas as figuras que esse jogo estreou, existem vários personagens desse game, que foram criados pelos desenvolvedores, e provavelmente nunca serão vistos, porque foram removidos durante o desenvolvimento. São itens betas, que nunca foram lançados, e vários deles são personagens bem assustadores, como um porco-aranha, que diferente daquela versão fofinha que aparece nos Simpsons, nesse game, seria um monstro assustador, com cabeça e bracinhos de porco, deformados, junto com pernas e corpo de aranha. Já não bastando seu visual assustador, esse personagem também vinha com uma personalidade, porque ele vestia um uniforme de segurança. Não se sabe onde este personagem seria usado. Entretanto, os desenvolvedores pensaram bastante nessa ideia de seguranças, porque existe um outro personagem, que é um abutre, que também usa roupas do tipo. Os dois, sem dúvida, foram feitos para aparecer no mesmo nível. Uma outra criatura que poderia ter aparecido no jogo, é Penny, uma panda, que parece um animatrônico, que usa um vestido de balé rosa. Este personagem teria duas apresentações. Uma primeira, em que ela tem essa aparência de fantasia de mascote, e outra, em que vários artefatos robóticos ficam expostos na sua pele, fazendo aparecer ainda mais com o animatrônico de FNAF. Também existem outras ideias, que nem tem conceito de arte, então nem sabemos como seriam, como a possibilidade de que haveria no jogo, um nível comparado. Uma outra ideia, que não foi implementada, era de que Dolly apareceria no game. Agora não o Dolly que você provavelmente está pensando, mas uma boneca chamada Dolly. Ironicamente, uma das coisas mais assustadoras que existem, são sorrisos. Sim, essa expressão facial geralmente é criada, na ideia de gentileza e alegria. Contudo, existem muitas situações, principalmente na mídia, onde sorrisos são usados por vilões, ou monstros. E o fato de, originalmente, eles demonstrarem algo positivo, mas agora terem um outro sentido, só aumenta o fator metonho, por alguma razão. E o jogo que gosta de ser assustador, de vez em quando, é Delta Run. Esse jogo é repleto de segredos, mas hoje, estamos indo atrás de sorrisos. Em momento do jogo, que é quando você está no forão, da mansão da rainha. Nesse nível, caso você ande até o limite, da esquerda do corredor, para fazer a câmera se esticar, além do nível, um rosto sorrindo, sombrio, pode ser visto por um instante. Às vezes, é possível que, esse personagem não apareça, mas um truque para garantir que ele surja, é ir para a esquerda, voltar rapidamente, e então continuar seguindo em frente, para testemunhar sua aparição rápida. Mas o que faz esse personagem ser interessante, é que ninguém sabe quem ele é. A única informação que temos acessível, é que o sprite desse personagem, se chama, sorriso de um amigo, em inglês. O que talvez seja reconfortante, mas não muda o fato, de que ele é alguém que fica te espionando, enquanto você não está olhando. E não acaba por aqui. Existe outra referência ao sorriso, que lembra este personagem, em outro lugar. Antes dessa sala, você passará por um corredor, com coisas azuis, que te atacarão. Às vezes, você pode encontrar algumas delas, com um sorriso, igual ao que vimos antes. Na realidade, todos esses mecanismos, podem ter esse sorriso. O que acontece, é que, caso você fique bastante tempo parado, perto de um, ele lentamente, vai mudar seu sprite, para virar uma cara sorrindo. O que é meio perturbador. Não se sabe muito, sobre estes sorrisos, que recentemente, tem sido descobertos. E é provável, que existam mais deles, escondidos em Delta Run. Que jogadores, ainda não acharam. Lembrando, que você, já pode ser um membro do canal. O botão, está na descrição do vídeo. E eu já agradeço, a todos vocês, pela ajuda. E também, aos que já são, colaboradores do canal, meu muito obrigada. E meu nome é Sá. E, gostaria de dizer oi a todos, que estão vendo esse vídeo. Abraço.